E senhores, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, tenho o prazer de trazer pela primeira vez essa banda que vai levar todo mundo à loucura e vai deixar saudades. Com vocês e pra vocês, mais uma vez a gente agradece a cada um de vocês por estar aqui com a gente. Cássia Preta! 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 Cássia Preta!